A lista de serviços médicos obrigatórios que os planos de saúde devem oferecer aos usuários vai mudar a partir de 2016. E para quem quer participar dessa construção, foi aberto hoje um espaço público pela internet. O pequeno Tel veio ao mundo cercado de cuidados. Preocupada com a saúde na primeira gravidez e com o estado do bebê, a mãe Viviane fez acompanhamento com o nutricionista. Mas teve de pagar as consultas à parte porque o plano de saúde não oferecia cobertura. Eu acredito que as necessidades nutricionais de uma gestante precisam ser cuidadas especialmente para que não falte nada para você nem para o bebê durante a gestação. A Viviane pensa em engravidar de novo. Na nova gestação, pode ser que o plano de saúde ofereça as sessões com o nutricionista. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou em consulta pública a ampliação da lista de procedimentos obrigatórios que os planos de saúde devem oferecer e entre eles está o acompanhamento da gestante por um nutricionista. O ganho de peso durante a gestação é um dos fatores que contribuem para a obesidade no pós-parto. E além disso, todas vêm com a preocupação de ter uma alimentação saudável para o bebê mesmo, para a formação desse feto e que ele tenha depois saúde enquanto adulto e por toda a sua vida. Além do acompanhamento das gestantes por um nutricionista, a proposta que está em consulta pública prevê a inclusão de 11 procedimentos médicos entre terapias e exames. Também está em avaliação a oferta de um medicamento para o tratamento de câncer de próstata, a ampliação de indicações para diagnóstico e tratamento de 16 síndromes genéticas e o aumento do número de sessões ou consultas com fisioterapeutas, psicoterapeutas e fonoaudiólogos. A preocupação com o envelhecimento da população também se reflete na consulta pública da ANS. A agência sugere a inclusão de diretriz clínica para avaliação geriátrica ampla, exame que avalia o idoso do ponto de vista médico, psicológico e funcional. Para acompanhar essa evolução é preciso que essa lista de procedimentos seja atualizada. Não era viável você manter uma lista do século passado. Então, a cada dois anos, nós iniciamos um processo de revisão dessa lista de cobertura obrigatória. As sugestões para a construção da nova lista de serviços médicos obrigatórios dos planos de saúde devem ser feitas até o dia 19 de julho pela internet no site www.ans.gov.br.